Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, publicou a atualização de seu relatório de monitoramento de economia global e elevou a expectativa de crescimento para o PIB do Brasil em 2023. Apesar da melhora prevista, o desempenho do PIB brasileiro este ano deve ficar entre os piores dos países emergentes. Para o FMI, a economia brasileira deve crescer 1,2% neste ano, aumento de 0,2 ponto percentual em relação à edição de outubro. Para 2024, a projeção é de crescimento de 1,5%, uma diminuição de 0,4 ponto contra a sua projeção anterior. O fundo ainda cita o Brasil com uma taxa de juros alta, na casa dos 13,75% ao ano. O desempenho brasileiro está abaixo da projeção para a economia global, que deve avançar 2,9% em 2023, 0,2 ponto percentual acima da previsão feita em outubro. Para 2024, a expectativa é que o PIB mundial cresça 3,1%, 0,1 ponto a menos que o esperado pelo relatório anterior. O órgão também revisou a estimativa de avanço da economia global em 2022 para 3,4%, após ter indicado alta de 3,2% no relatório de outubro. Já o Brasil registrou crescimento estimado em 3,1% no ano, 0,3 ponto percentual acima da última projeção. Segundo o FMI, apesar da menor inflação global este ano, em 2024, a média anual projetada e o núcleo da inflação ainda estarão acima dos níveis pré-pandemia em mais de 80% dos países. A Rússia também segue em ofensiva na guerra contra a Ucrânia, o que afeta diretamente o crescimento do país, além de impactar a elevação dos preços em todo o planeta. E o PIB dos Estados Unidos registrou um crescimento de quase 3% no quarto trimestre de 2022. O resultado foi divulgado pelo Departamento de Comércio do país. O crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos superou as expectativas do mercado, que projetava um resultado em torno de 2,6%. De acordo com o Departamento do Comércio americano, a alta do PIB no quarto semestre refletiu elevações no investimento em estoques provados, gastos do consumidor, gastos dos governos federais e estaduais, além de investimentos fixos não residenciais. Esses itens foram compensados parcialmente pelas reduções no investimento fixo residencial e nas exportações. Em todo o ano de 2022, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos registrou um crescimento de 2,1%, mas o avanço foi menor se comparado com o ano anterior, quando a elevação foi de 5,9%. Os dados são resultado da primeira leitura, que é baseada em informações incompletas, e estão sujeitos a revisões. O balanço oficial será divulgado no dia 23 de fevereiro. E o secretário de Estado americano, Antony Blinken, se encontrou na última terça-feira com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e lamentou as mortes de civis palestinos inocentes. A reunião ocorreu em Ramallah, na Cisjordânia, e foi a última etapa da viagem de Blinken ao Oriente Médio. O chefe da diplomacia americana já havia se encontrado na segunda-feira com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a quem pediu uma desescalada das tensões na região. Quero começar expressando condolências e pesar pelos civis palestinos inocentes que foram mortos durante a escalada de violência no último ano. Em Gaza, palestinos protestaram contra a visita do secretário de Estado americano ao Oriente Médio. Os manifestantes exibiram bandeiras da Palestina e queimaram cartazes com a foto de Blinken. Em meio a uma escalada das tensões, o conflito entre Israel e Palestina já deixou mais de 40 mortos em 2023, dos quais ao menos 35 são palestinos. E o Congresso peruano teve mais uma tensa sessão parlamentar e a decisão sobre antecipar ou não as eleições gerais precisou ser adiada. Do lado de fora, manifestantes organizaram protestos e foram reprimidos pela polícia. O legislativo peruano se encontra dividido entre mais de 10 forças políticas, além de congressistas independentes. As bancadas de direita defendem mais o adiantamento do pleito, que já foi antecipado anteriormente para abril de 2024. A presidente Dina Boloarte e o partido fujimorista conservador Força Popular desejam mais uma antecipação para acalmar os protestos, que se iniciaram no último dia 7 de dezembro e já deixaram 48 mortos. As bancadas de esquerda, no entanto, querem que o referendo sobre uma Assembleia Constituinte seja incluído no projeto, assunto que tem causado divergência entre os políticos peruanos. Na terça-feira, centenas de pessoas marcharam pelo centro de Lima até se aproximarem do parlamento. Os manifestantes exigiram mais uma vez a renúncia de Boloarte e a dissolução do Congresso. O protesto foi convocado por forças sindicais e contou com participantes de várias cidades, como Arequipa e Juliaca, ambas da região de Puno, na fronteira com a Bolívia. No final da manifestação, houve confrontos com a polícia e os agentes de segurança lançaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. O governo peruano reconheceu o aumento da tensão social, com bloqueios que têm gerado escassez de produtos básicos e de combustíveis em algumas regiões. Dina Boloarte assumiu o poder no dia 7 de dezembro de 2022, depois que Pedro Castilho, de quem era vice, tentou dissolver o Congresso, mas acabou destituído e preso. E as manifestações contra a reforma da Previdência na França continuam intensas. Na terça-feira, mais de um milhão de pessoas saíram às ruas para protestar contra o aumento da idade e o tempo de contribuição para se aposentar. Os protestos contra a reforma previdenciária ganharam força na França. O sindicato CGT estimou em 2,8 milhões. Segundo o jornal Le Monde, trata-se, de qualquer forma, de um recorde contra uma reforma social, desde 1995. Paris, onde 30 pessoas foram detidas por confrontos com as forças de segurança, registrou a maior manifestação com 87 mil pessoas, 500 mil, segundo o CGT. O objetivo dos protestos é forçar o governo a abandonar seu plano de adiar a idade de aposentadoria. As medidas que cristalizam a insatisfação social são o progressivo adiamento até 2030 da idade da aposentadoria, que passaria de 62 para 64 anos, além de antecipar, para 2027, a obrigatoriedade de contribuição por 43 anos, e não 42 como agora, para receber o valor integral. Os sindicatos convocaram novas manifestações na semana que vem. E ainda falando em protestos, olha só, trabalhadores de diversos setores realizaram na última quarta-feira a maior greve dos últimos 11 anos no Reino Unido. Cerca de 500 mil profissionais paralisaram as atividades para pedir melhores salários. O país vive a pior inflação dos últimos 41 anos. Quase 20 mil escolas da Inglaterra e do país de Gales foram afetadas pelo primeiro dos sete dias de greve convocados para fevereiro e março por professores do ensino infantil e do ensino médio. É realmente uma escolha política, porque eu sei que há dinheiro nesse país. É um dos países mais ricos da Europa. Só que os estudantes das escolas públicas não são valorizados. Onde trabalha atualmente, nós não tivemos uma viagem escolar nos últimos 12 anos. Então eu acho que há uma ligação entre menos dinheiro para as escolas e menor qualidade de ensino aos alunos. A greve dos professores coincide com uma das muitas aprovadas por maquinistas de empresas ferroviárias e com a paralisação de trabalhadores de 150 universidades. Cerca de 100 mil funcionários de ministérios, portos, aeroportos e até de centros de exame de habilitação também cruzaram os braços. No total, até meio milhão de pessoas podem estar em greve no Reino Unido. Os profissionais de enfermagem também vão realizar, em 6 e 7 de fevereiro, mais dois dias de greve, depois de frustradas negociações com o governo britânico por reajustes salariais. O governo da Turquia afirmou que poderia aproveitar a entrada da Finlândia na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, mas sem a presença da Suécia, que também é candidata a ingressar na aliança. Deixe-me dizer algo. Podemos dar uma resposta diferente sobre a Finlândia, se necessário. E quando dermos uma mensagem diferente sobre a Finlândia, a Suécia ficará incomodada. Mas a Finlândia não deve cometer o mesmo erro. O presidente turco havia alertado que a Suécia, acusada pela Turquia de abrigar terroristas curdos, não poderia mais contar com seu apoio. Se eles quiserem ingressar na OTAN, devem extraditar esses terroristas. Se eles não extraditarem, demos a eles uma lista de 120 pessoas. Então, sinto muito. Após as declarações, o chefe da diplomacia finlandesa manifestou que continua mantida a expectativa de adesão à OTAN juntamente com a Suécia. As declarações de Erdogan mostram que há uma vontade positiva na Turquia de avançar rapidamente no processo da OTAN, se necessário. Nosso forte desejo na Finlândia foi e continua sendo ingressar na OTAN juntamente com a Suécia. Muito trabalho foi feito para atingir esse objetivo nos últimos dez meses. A Suécia é nosso aliado mais próximo em defesa e política externa. A Turquia travou na última terça-feira a adesão da Suécia e Finlândia na OTAN ao adiar indefinidamente o encontro marcado inicialmente para o começo de fevereiro, destinado a discussão das objeções do governo turco às candidaturas. E a empresa Boeing entregou seu último avião 747. Um modelo conhecido popularmente como Jumbo, democratizou o transporte aéreo ao ser o primeiro a conseguir transportar quase 500 pessoas. Num balanço, foram cinco décadas de história e mais de 1.500 unidades vendidas. O avião que democratizou o transporte aéreo transportou presidentes dos Estados Unidos e se distinguiu por sua corcova na parte frontal da fuselagem. Milhares de atuais e antigos funcionários, clientes e fornecedores da fabricante de aeronaves assistiram à entrega do avião, um cargueiro 747-8, com as cores azul e laranja da companhia Atlas Air, na fábrica de Everett, no noroeste dos Estados Unidos. A Boeing vira uma página importante da aviação civil ao deixar de fabricar o avião, mais de 50 anos depois de seu primeiro voo e da construção de 1.574 exemplares. Graças ao seu tamanho, alcance e eficiência, o 747 permitiu que a classe média se aventurasse para fora da Europa ou dos Estados Unidos com passagens cada vez mais acessíveis, mesmo durante a crise do petróleo dos anos 70. A história do 747 começou na década de 60, quando o transporte aéreo se popularizou e os aeroportos tiveram de enfrentar um aumento do tráfego. A pedido da Panam, a Boeing decidiu construir um avião que pudesse transportar muito mais passageiros. A venda de veículos elétricos cresceu na União Europeia em 2022 e a procura deve continuar aumentando nos próximos anos, já que o continente pretende proibir a comercialização de carros movidos a combustíveis até 2035. A venda de veículos elétricos representaram cerca de 12,1% das vendas de carros novos na União Europeia em 2022. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, foram mais de 1 milhão de unidades vendidas, o que representa uma alta de 28% em comparação com 2021. A venda dos carros híbridos não recarregáveis também registraram alta e representaram 22,6% das vendas da União Europeia. Já a demanda de carros híbridos recarregáveis, que são veículos com o motor movido a combustíveis e com um pequeno motor elétrico, desacelerou pela primeira vez, registrando um aumento de apenas 1,2%. A Comissão Europeia pretende proibir as vendas de carros a gasolina e diesel já a partir de 2035. Diante da perspectiva, o mercado intensificou as ofertas de veículos elétricos, mas com tarifas bem elevadas. Já as montadoras estão investindo quase 250 bilhões de euros na produção de novos modelos. Autoridades australianas localizaram uma cápsula radioativa. Apesar de ser um objeto menor que uma moeda, continha radiação suficiente para provocar diversas doenças. Autoridades informaram que a pequena cápsula radioativa com césio-137, que caiu de um caminhão em uma rodovia desértica no estado da Austrália Ocidental no mês passado, foi encontrada. A cápsula é um cilindro prateado de 8 por 6 milímetros, mas que as autoridades afirmam conter césio-137 suficiente para causar doenças agudas provocadas pela radiação. Depois de uma busca por centenas de quilômetros durante seis dias ao longo da rodovia, a minúscula cápsula foi encontrada na beira de uma estrada deserta, ao sul da cidade de Newman, perto da mina de onde saiu. Autoridades agora trabalham para remover o objeto e transportá-lo para um local seguro. A cápsula desapareceu de um caminhão que saiu de uma mina localizada a 1.400 quilômetros do destino final, a capital estadual Perth. O sorridente rosto de um urso apareceu como se tivesse sido esculpido na superfície do planeta Marte. A imagem foi capturada pela câmera de reconhecimento que orbita o planeta. De acordo com os pesquisadores, uma coluna com uma estrutura que desabou em forma de V, duas crateras e uma fratura em forma de círculo fazem lembrar o focinho, os olhos e a cabeça, respectivamente. O HiRISE, um dos instrumentos a bordo do orbitador de reconhecimento de Marte, tira fotos super detalhadas do planeta vermelho e ajuda a mapear a superfície para possíveis missões futuras, sejam com humanos ou robôs. Durante a última década, a equipe registrou ainda avalanches em pleno andamento e descobriu fluxos escuros que poderiam ser de algum tipo de líquido. Também foram encontrados redemoinhos se movendo pela superfície do planeta, bem como uma marca que, para muitos, parecia o logotipo da frota estelar de Star Trek. E antes de encerrar, olha só essa história. As irmãs gêmeas italianas Francesca e Maria comemoraram um aniversário de 100 anos. É isso mesmo. E a dupla conta com uma trajetória de vida impressionante. Acompanhe. Os parentes das gêmeas, incluindo os 50 netos e bisnetos, celebraram o centenário com um grande bolo de aniversário escrito 200. Francesca disse que não imaginava que elas viveriam tanto. É um presente do Senhor chegar a esta idade. Com a vida que tivemos, nunca poderíamos chegar aos 100 anos. Francesca e Maria sempre trabalharam nos campos como agricultoras e bordadeiras e nunca se mudaram de sua pequena aldeia no sudeste da Itália. O prefeito da cidade também foi homenageá-las. Que bacana. Vida longa para as irmãs. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho